Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para cadastrar chave Pix na conta no aplicativo do Caixa Tem. Dica simples e rápida aí para quem está com dúvida, com dificuldade. Vamos lá, vou estar abrindo aqui o aplicativo do Caixa Tem, eu estou no celular, vou acessar a minha conta do Caixa Tem. Ok pessoal, está aqui a página inicial da conta do Caixa Tem. Entrei aqui, aí tem a opção Pix aqui ó, eu vou clicar aqui em Pix, aí vai abrir aqui algumas mensagens, eu aguardo aí um pouco, aí vai aparecer essa opção aqui ó, mais informações sobre o Pix, eu vou clicar aqui, aguardo aí abrir novas mensagens, aí eu vou selecionar sobre chaves Pix. Aí, o que são? Chaves Pix e tal, cadastro, chave Pix. No meu caso eu vou selecionar essa opção aqui ó, cadastro de chave, clico em cadastro de chave, vai abrir aí novas mensagens, aí vamos lá para que você quer usar o dinheiro do creche e tal, tu vai selecionar gerenciar minhas chaves, cadastro de chaves, e aí vai abrir aqui essas mensagens né, e cadastrar nova chave, tu clica aqui em cadastrar nova chave, e aí tu seleciona o tipo de chave que você quer cadastrar, telefone, e-mail, chave aleatória ou CPF. No meu caso aqui eu vou selecionar a chave aleatória, mais simples, mais rápido, mas você pode selecionar a opção que você preferir. Aí vai aqui abrir novas mensagens, aí vai ter a confirmação aqui de alguns dados, aí você vai ter que conferir aí, se tiver tudo ok, se tiver tudo certo seus dados, você seleciona a opção sim, estão corretos, sim, estou de acordo. Aí você digita a sua senha do caixa tem aqui, aí eu vou clicar aqui nessa seta, aí apareceu aqui que está pendente, mas é por conta do horário, e aqui informa que após as 3 horas vai ser feita a efetivação da chave, e aí já fica certo, já fica cadastrado, deseja algo mais? Não. Então é só você fazer isso que você cadastra a chave Pix aí no caixa tem, e você pode estar recebendo aí através da chave Pix cadastrada. Então é só essa dica aí para quem não sabia, qualquer dúvida deixa um comentário aí que eu estarei respondendo, espero que o vídeo tenha ajudado, se ajudou deixa um gostei, isso é muito importante, ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Fui! Tchau!